Música Mas daqui a pouco você fica sabendo o que a bola rola e começa o jogo Música O Jefferson, Jefferson no setor esquerdo, tabelou imediatamente Até Rafinha, chuta mascado, olha o gol do Goiás, apareceu ali o Maranhão Desceu, carregou, vai trabalhando a bola, tentando a tabela, mandou a bola agora para o Fagner Chuta a bola, vai à direita do goleiro Tabelando agora com o Léo Rodrigues, que chama ali o jogador que é o Fagner A Dudu chuta por um gol e a bola Matheus Anderson alimentado, devolve a bola para o Fagner, na grande área Olha a chance do Vila Lola, é chance até de gol, a bola é atirada Olhou, desceu, vai disparar, boca do gol, cruza, tirou o Jefferson Cai no peito do Matheus Anderson, dentro do lance individual, vai por dentro, é pênalti É o Ramon, é o Ramon, o que vai acontecer Ramon? Correu, bateu Três minutos e acréscimo no jogo E a bola está com o Jefferson, deu para o Maranhão Correu, cruzou, mergulhou o goleiro, tirou o Jareta O Jopani vai bater o escanteio para o Goiás Alçou, boca do gol, olha a compulsão, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol Olha o gol, olha o gol Deixou, olha aí, a bola cruzada na boca do gol, apareceu o Ramon Alimentando agora o João Afonso, que descarta jogo para o Alex Silva Na direita, Michael, olha, carrega, leva, vai cruzar, cruzou, boca do gol, mas prega E vai partindo a equipe do Vila Nova na entrada da grande área É o Fagner, olha, na direita O Bruno não cruza com muito erro Tira a zaga do Vila Nova, insiste o Goiás, olha a confusão, olha a bola no espirro Vai descendo, o Goiás, a bomba Está ali na intermediária do Vila Nova, falta a cobrada Reis, boca do gol, a bola bateu no corpo No segundo tempo, bola tocada na grande área do Vila O goleiro fica parado, o Jefferson toca Falta para o Goiás, Giovanni de lado da bola Correu, alçou, deixou a peca, moleca viciada Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma